A noite, a noite acordo banhado em suor com uma tosse que me aperta a garganta. Meu quarto é muito pequeno, está cheio de arcanjos. Eu sei, amei demais, amei demais, enchi corpos demais, usei muitos céus cor de laranja. Desconfio que vão querer me fumigar com incenso. Meu quarto está inundado de água benta. Eles dizem que eu sofro de gota de água benta, isso é mortal. Minhas amadas, me trazem um pouco de cal nas mãos que eu beijei. Chega a conta dos céus laranja, dos corpos e do resto. Não posso pagar, melhor morrer. Eu me reclino, fecho os olhos. Os arcanjos aplaudem. Uma boa morte, uma morte feliz, com certeza. Faço questão de morrer em paz e de um filho da puta, de um médico, não venha protelar a minha morte. Ele tem que morrer, todo dia. Já imaginou se a gente não morresse, se a gente ficasse sempre com a idade dele, ou até com a sua, que sou a mais jovem? Um saco. Um saco, com certeza. Então a morte é necessária. Aliás, um dos grandes problemas do ser humano hoje, particularmente do brasileiro, chama-se excesso de população. Estou errado? Para onde você pensa que vai de toda morte? Não tenho a menor ideia. Nem me preocupo com isso. Eu vou para algum lugar, céu, inferno, raio que parto, isso aí não tem a menor importância. Agora eu vou começar a tentar arrancar a sua alma, porque você está muito clean, muito perfeito, muito limpo, muito exato. A Fiesp apoiou a ditadura, já purgou esse pecado? Isso vai fazer parte da história da Fiesp, o que vai fazer? Enfim, eu não sou capaz de avaliar a história naquele momento, quais foram as decisões que a levaram a isso. Provavelmente era a ideologia, era uma guerra de ideologias do momento. Vai fazer parte da sua história. Se vai purgar isso com o tempo, a história é que vai julgar. Aqui vamos defender a pátria, vamos defender o território. Quem é a pátria para os bolivianos? A pátria, a terra, os recursos naturais, o mar. Então, nós declaramos a pessoa não grata ao senhor capitão de fragata da marina de guerra dos Estados Unidos, que se chama John Correa, deve sair do país imediatamente. América Latina hoje, vamos lá. Chávez, Evo Morales, Tabará, Valá, é de assustar o industrial? Eu não gosto muito dessa história. Eu acho que está tudo meio mal resolvido. Eu acho que essa tal República Bolivariana é um pouco esquisita. Eu continuo colocando muito mais fé na América Latina do que nos seus governantes. Eu ainda acredito que a América Latina vai conseguir sobreviver a muitos dos experimentos de poder que aqui se faz. E vai encontrar um caminho próprio, que não é nem o caminho da direita, nem da esquerda, até porque esse tipo de termo hoje é furado. O futuro já passou e a gente não sabe o que acontece. Nesse país existe a miséria, existe o descaso. Eu posso falar para você, eu acho que não gosto de entrar na parte política, porque eu vivo essa vida desde a idade de 60 anos de idade, atravessei a ditadura, atravessei tudo aqui. É o descaso dessa gente, que são os mesmos, de pai para filho. O Nordeste completo prepara filhos para ser presidente, para ser diputado, para ser isto, para dominar o que eu falo. O Brasil, o que eu aprendi em 1950, quando eu me formei no exército na Argentina, aprendi uma coisa. Sim, conheci o Brasil. Conheço a logística militar completa do Brasil, mas aprendi uma coisa, desde que se proclamou a independência e a república do Brasil, se proclamou o crime do colarinho branco, o roubo, o suborno, tudo que já vem herdado da colônia. E isso foi transferido até o dia de hoje. Nós temos gente lá em cima que mente, que engana, que rouba. E nós, quem paga a conta, é você, meu filho. Atenção. Qual foi a maior imprudência que você fez na sua vida? Se você não falar qual foi, a gente pensa muito pior do que foi. Pode contar. Qual foi a maior imprudência? Eu tenho uma imprudência boba, mas sou uma imprudência. Eu tentei uma vez com um pequeno barco à vela, um pequeno laser, fazer uma viagem maior do que aquela que seria inteligente. E saí numa manhã de um dia primeiro do ano, às oito horas da manhã, e só tinha eu no mundo, não é? De uma praia no Guarujá, achando que eu ia conseguir dar toda a volta pelas Bahias e voltar. Foi maravilhoso. É maravilhoso, mas chegou no meio do caminho, o mar começou a subir, e eu estive absolutamente certo que ali terminava a minha grande aventura humana. Foi uma estupidez, porque fiz isso sem avisar ninguém. O homem só é forte quando está só, é? Não, não necessariamente, mas eu acho que a solidão é um fator absolutamente fundamental. Você deu vexame alguma vez? Cara, quem não bebeu? Quem não levantou a voz quando não deveria? Quem não rasgou as calças no momento de se abaixar? Horácio da Vesbiva? Você chora? Choro. Por quê? Eu choro de emoção, eu choro de emoção, eu sou bem fraco nessa questão. Às vezes, determinadas peças, filmes, livros... Diante da beleza você chora? Diante da beleza eu consigo ficar extraordinariamente embargado. Embargado.